Olá rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje rapaziada, terceiro carro de projeto de 2024, hoje pessoal reabrimos a loja, voltamos do recesso o primeiro carro foi a Mercedes, busquei ontem à noite com o parceiro, vamos fazer um projeto bem legal nela de remap, downpipe e difusor, e também pessoal, esse Peugeot 408 chegou para a gente para fazer um projeto de iluminação e o terceiro carro, Hyundai New Creta, também para projeto de iluminação, mas também para projeto de insufilme então tá aí pessoal, esse New Creta é a versão Ultimate 2023, modelo 2024 cliente pessoal, cliente o Elton, ele vem falando com a gente no WhatsApp desde novembro de 2023 porém ele pegou o carro agora, dia 2 de janeiro de 2024 praticamente ele falou com a gente dois meses antes de pegar o carro na concessionária e pegou o carro agora faz uma semaninha e o carro já veio para a mega veio com 171 quilômetros, é zero né papai então é isso pessoal, os vidros originais, todos transparentes né, todos incolores ele não vem com insufilme de fábrica, porém a gente vai mudar esse visual, vai mudar esse cenário a gente vai colocar pessoal, película anti-vandalismo nesses vidros laterais para quem não sabe o que é uma película anti-vandalismo é uma película mais grossa, mais espessa, aonde ela reforça o seu vidro contra impactos né contra pedra, contra vela de ignição, contra um soco, o que seja a película anti-vandalismo, ela protege contra impactos então a gente vai colocar o nível PS8 nas laterais no traseiro a gente vai colocar película profissional e no para-brisa uma película profissional também galera então como eu falei, atualmente os vidros todos incolores né, todos transparentes e a tonalidade pessoal que será colocada é a grafite G20 dos lados G20 atrás e G35 na frente vai ficar excelente, o cliente vai ter segurança vai ter privacidade e vai ter rejeição de calor além disso, esse carro vem com umas rodas muito bonitas que originais elas são área 18 na cor grafite tão diamantado porém pessoal, todos os parafusos são originais e aqui, infelizmente em São Paulo, tem uma onda muito grande de roubo a roda né você deixa o seu carro às vezes na rua, quando você volta o carro tá no cavalete tá com pedra embaixo, sem as rodas né e a gente sabe que um jogo de roda dessa é bem caro na concessionária é mais de 8, 9 mil reais por isso que a gente vai proteger colocando o parafuso anti-furto galera vai ficar bem legal né e além disso, a gente vai colocar LED na placa e LED no farol de neblina galera esse carro, originalmente, 2024 Ultimate ele vem com farol full LED então o farol dele é full LED reparem que em cima ele é branco embaixo ele é amarelo a gente vai substituir essa lâmpada do Miriam por lâmpada de LED pra combinar com o farol de cima então vai ficar ornando né vai ficar combinando uma cor com a outra e não só o Miriam como também a placa né galera a lanterna traseira, ela já é desenhada de LED é bem bonito só que quando se trata da placa é amarelo uma coisa que não combina nadinha com o carro então a gente também vai trocar essa lâmpada da placa por lâmpada de LED então é isso galera bora acompanhar esse projeto aí esse Hyundai New Creta gente lá da Nalé Franco acompanha a gente no YouTube e primeiro carro que eles estarão fazendo um projeto conosco New Creta Ultimate 2024 então é isso começando o ano com o pé direito bastante carro aí pra projeto daqui a pouco a gente vai buscar uma BMW X1 também e outros veículos aí que tem agendado pra amanhã Fox, Corolla e outros carros então acompanha o canal aí e bastante carro bastante projeto e bastante novidades né galera valeu acompanha aí Hyundai New Creta já finalizado projeto 100% concluído pessoal colocamos as películas como dito no vídeo e também as lâmpadas de LED no milha e na placa e pra finalizar com chave de ouro parafuso antifurto para o sistema antifurto das rodas então tá aí vidro traseiro com a película G5 pessoal ficou bem legal e os vidros laterais com a película G20 e o para-brisa com a película G35 lembrando que realmente a interna desse carro ela é branca então de fora pra dentro vai ficar um pouco mais claro a gente até explicou pro cliente antes né pessoal que iria ficar um pouco claro com essa tonalidade escolhida porém é o que ele falou daqui um mês dois meses se ele sentir necessidade de escurecer mais ele retorna aqui e a gente coloca o G20 do meio pra trás e o G35 nos dois dianteiros pra dar uma escurecida um pouco a mais né mas só assim já ficou legal o pessoal que o cliente falou antes não tinha nada e agora pelo menos tem uma película com uma tonalidade um pouco mais escura aonde vai dar segurança privacidade e rejeição de calor e aqui nas rodas parafuso antifurto lembrando que 4 parafusos agora são originais porém um deles apenas tem um desenho diferente né pessoal que é o antifurto então se o ladrão por exemplo vir roubar essas rodas vai tirar os 4 original mas um só não vai conseguir tirar sendo assim né pessoal ele não consegue roubar a roda e protege a roda do seu carro e você não tem aquele prejuízo né então é isso aí e dificulta pra ele também e aqui na parte de dentro a visibilidade do para-brisa e dos vidros laterais pessoal lembrando que o vídeo ele não passa a mesma percepção a olho nuna é diferente na imagem e pessoalmente e já na parte frontal a gente vai ligar o farol de milha olha aí pessoal tirou a tonalidade amarelada e agora colocou tudo branco olha que legal lanterna de led original e o milha que era amarelo não é mais agora é branco olha que bonito combina com a lanterna de cima né e em cima original ele vem full led e a gente manteve o full led é isso aí pessoal muito bonito né esse Civic também chegou pra gente com a iluminação amarela também substituímos por led e não só os leds como também o insufirma esse carro tá com a gente desde de manhã esse carro teve remoção e aplicação completa e aqui na parte traseira a placa de led também tiramos a tonalidade amarelada e colocamos branquinho pra ficar algo padrão combinando com a frontal do carro então é isso pessoal mais um Hyundai New Creta finalizado esse daqui daqui mais ou menos um mês vai ter um outro projeto de envelopamento de teto coluna e aerofólio e provavelmente o cliente também vai querer pintar as capas de retrovisores de Black Piano tem um projetinho aí por vir nesse carro então aguardem e pra você que não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho e comece a acompanhar porque são diversos projetos diferenciados é isso família obrigado a todos tamo junto e até a próxima valeu tchau 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 tchau